Estamos de volta, estamos na 40 já, em direção a Perito Moreno Olha lá no fundo já, a gente já tem uma visão das montanhas geladas A direita aqui, a câmera não está pegando, é a parte que está mais gelada, mais branca, mais bonita Eu acho que a pista deve fazer uma volta ali, na frente, depois eu tento mostrar para vocês Mas é mais ou menos o que está aí na frente, cinco vezes mais leve, eu acho Que é totalmente branca lá, pena que não pega lá Mas deixa eu pegar um ângulo melhor na estrada e eu volto a mostrar para vocês